O Hahahaha O Hahahaha O Hahahaha O Hahahaha O Hahahaha Bota a cara com o vermelho que tu vai se arrepender Olha eu vou falar pra tu Na quebrada do palestrado tudo treinando as guitar Não tem vez pra se ver cu Os irmão do horizonte vê se tu representando Vê se pega a visão Os irmão do diadema E se ver cu não brota não Os irmão dos condomínio Olha eu vou te falar Eles tudo pesado e na competição De AK Os irmão do mangueiral eu não posso me esquecer Os irmão do mutirão Que tá botando pra foder Porque o nosso bonde é louco 745 é os cria GD é tudo fechado E pesadão tá na família E quem tá na voz aqui É nosso irmão maluco Pois representa a quebrada do horizonte Até o fim Tamo tudo junto aí Vê se pega a visão Porque é tudo trezo E cê vê cu não brota não O horizonte tá pesado Eu não posso esquecer Oi os irmão de pacar Juntão de papo bem Tchau Tchau Tchau